A CIDADE NO BRASIL 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 DIGA! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um dia em Tua casa A CIDADE NO BRASIL Acabam morrendo Amputada e condenada É só questão de tempo Ser cristão é ser igreja A todo momento Mas ele vem buscar seu povo Não o desatento Então se diga Sai dessa noé De ser infiel Soldado que luta Bom combate Tem que ter quartel Essa conversa de Deus e igreja Não É contextos de mentir Falca e ideia do cão Essa conversa de Deus e igreja Não É contextos de mentir Es Sebastião é de Deus Es nutrients e igreja Não É contextos de mentir Eu amo a tua casa, Senhor! Um dia em tua casa, eu amo mais o que eu me mostro em outro lugar Um dia em tua casa, eu amo mais o que eu me mostro em outro lugar Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar